A CIDADE NO BRASIL Para ser taxista em Nova Iorque, primeiro temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as cobertas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy em hora de ponta? Era 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova Iorque é uma ilha circundada por um rio. A largura aqui do rio tem. I'm waiting for the bounce at the moment. Present tense. Preza no contínuo. Eu respeito-te. Eu valorizo-te. Tu és importante para mim. A CIDADE NO BRASIL O B dass pode policiaisofédiais. Eu e por varia a chance. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.